E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês, no vídeo de hoje vamos abrir aqui essa miniatura aqui do McDonald's, da nova promoção, novos brindes do McDonald's, do filme do Thor, Amor e Trovão, vamos abrir aqui essa miniatura aqui e conhecê-la né, eu não esperava abrir miniaturas dessa coleção do McDonald's, porque quem segue o canal viu né, que esse mês de julho foi bem movimentado né, aqui no canal, teve feirinha, teve anime friends né, então praticamente todo o gasto do canal foi para esses dois eventos, e eu ia acabar deixando de lado esses brindes do McDonald's né, por falta de valor monetário né, para ser mais exato. Mas minha surpresa foi chegar em casa, minha irmã tinha pego isso aqui para mim né, ela me deu de presente essa miniatura aqui do Thor né, então agradeço a minha irmã por ter esse vídeo aqui hoje né, então graças a ela vou poder trazer uma das miniaturas da coleção, e mostrar para vocês um pouco né, desses brindes né, do filme do Thor. Ela me deu esse aqui né, que é o Thor com armadura dourada, aqui, bem legal aqui, o tamanho dele aqui segue parecido com aquele, aquela coleção dos Eternos né, que é na média de 10 cm, ela tá embalada ainda aqui né, lacrada, aqui, que o símbolo né, Thor, amor e trovão, ela não tem uma numeração, pelo menos eu não tô vendo aqui a numeração, né, que costuma ter nas, as embalagens, se não me engano acho que são 8 ou são 10, né, agora eu tô em dúvida, que eu nem cheguei a pesquisar né, direito essa coleção, porque eu achei que eu não ia conseguir nada dela, mas eu acredito que sejam, eu acho que são 10, ou são 8, não sei, eu vou deixar a informação aí na descrição, depois eu deixo aí certinho para vocês, mas vamos abrir aqui e ver essa miniatura né, então vamos lá, a miniatura que vai me fazer uma surpresa, né, eu cheguei em casa e ter uma miniatura do novo filme do Thor, para poder fazer vídeo para vocês né, ele vem aqui com essa proteção aqui, eu ainda não assisti o filme, então não sei nem quando e nem como o Thor fica com a armadura dourada, né, mas aqui está, né, o Thor com a armadura dourada, ele aqui com o machado, bem detalhado, bem detalhado de dica de passagem, né, vou mostrar para vocês, tem articulações bem básicas, né, aqui no braço, deixa eu ver, tem articulação de cabeça, não tem, esse aqui tem, né, porque ele tem o dispositivo aqui, atrás né, que você aperta, ele dá machadada, aqui é um dos efeitos que ele tem, aqui embaixo a base, aqui ó, Marvel 2022, fez o pro McDonald's, tem um parafuso só, né, prender que a miniatura inteira, isso é bom né, não tem tanto parafuso, que é uma coisa que tem muito nos, nas miniaturas do McDonald's, é, excesso de parafuso, na minha opinião, esse aqui aparentemente tem um só, né, para prender aqui a miniatura toda, e aqui na base aqui, mais uma, que está escondido aqui embaixo, faz diferença, né, é uma miniatura bem legal aqui, e aqui é tudo em dourado, detalhes aqui da capa, em vermelho, bem legal, caso no futuro, né, eu consiga as outras, né, com certeza agora que eu consegui essa primeira, é sempre assim, né, a gente consegue a primeira e a gente quer ter todas, né, é assim que é o colecionismo, caso eu consiga, né, é, talvez eu encontre na feirinha no futuro, né, eu posso conseguir as outras e fazer vídeo mostrando as outras, né, mas a princípio, essa daqui vai ser a que eu posso mostrar para vocês no momento, né, o Thor, com a armadura dourada, né, e mais uma vez agradecendo a minha irmã, por ter me dado esse presente aqui, né, e eu poder trazer para vocês, pelo menos uma miniatura, e não deixar essa coleção, né, esse brinde, né, do filme do Thor, fora do canal, né, então mais uma vez aqui a articulação aqui, né, com o botão, ele dá machadada, e aqui está a miniatura do Thor com a armadura dourada, do novo brinde, né, dos novos brindes do McDonald's do mês de julho, bem legal, bem legal mesmo, então é isso, pessoal, como eu disse, isso aqui é um vídeo bem curtinho, né, que eu nem esperava que eu ia estar fazendo vídeos sobre esse tipo de miniatura, né, porque eu, como eu disse, devido a feirinha e o Anime Friends, não sobrou o valor monetário para poder investir nessa coleção, né, mas graças a minha irmã, eu consegui pelo menos trazer um aqui para mostrar para vocês, né, mostrar aqui a embalagem, tudo bonitinho, e poder apresentar para vocês, para vocês conhecerem pelo menos um pouco, né, essa coleção, e como eu disse, caso no futuro eu consiga as outras, né, tenha que conseguir a coleção, eu posso fazer um vídeo depois, mostrando ela inteira, né, mas por enquanto, ficamos aqui com o Torco Armadura Dourada, então é isso, pessoal, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, aqui é o JTurbo, e até a próxima!